Bom dia com poesia de João Cabral de Melo Neto, A Literatura como Turismo Certos autores são capazes de criar o espaço onde se pode habitar muitas horas boas, um espaço-tempo como o bosque, onde se ir nos fins de semana, de férias até de aposentar-se, de tudo há nas casas de campo, de Camilo, Celins, Proust, Hard, A linha entre ler com viver se dissolve como em milagre, não nos dão seus municípios, mas outra nacionalidade, até o ponto em que ler ser lido é já impossível de mapear-se, se lê ou se habita Albert, se habita ou soletra Cádiz. Beijinhos da professora Ângela Martins.